Bom, boa tarde. Eu queria dizer a vocês que tivemos hoje muito prazer e uma grande honra de receber o chanceler Hector Timerman e o ministro da Economia Axel Kicillof. Recebi junto com o ministro Armando Monteiro e com as delegações dos ministérios que nos acompanharam e que tivemos uma discussão ampla da nossa pauta bilateral. Uma discussão com um olhar estratégico para a nossa relação e uma discussão sincera, aberta e ampla de todas as questões que nos envolvem. Inclusive de algumas questões que são mais difíceis de resolver porque temos uma relação tão intensa e tão densa que sempre vai haver algum tipo de dificuldade. Mas todas as questões foram examinadas e olhadas com um olhar estratégico e com uma abertura total. E passamos em revista todos os itens da nossa pauta bilateral. E bilateral, eu vou também dar a palavra ao ministro Armando Monteiro, depois aos ministros argentinos para que façam também seus comentários. Muito obrigado. Muito bem. Boa tarde. Eu quero, secundando aqui a palavra do ministro Mauro, dizer da satisfação que tivemos de poder hoje fazer um diálogo muito produtivo com os ministros argentinos. Nós passamos em revista todos os temas que fazem a nossa relação e eu diria que na dimensão comercial dessa discussão nós tivemos uma conversa extremamente produtiva. Eu destacaria dessa agenda comercial o tema do acordo automotivo. O Brasil e a Argentina têm metade do seu comércio nas duas direções centrado na questão do comércio automotivo. E tivemos uma posição absolutamente convergente sobre a importância desse comércio bilateral no setor automotivo, com a necessidade de promovermos uma maior integração produtiva em benefício dos dois países. E no que toca questões de curto prazo, há sim uma convergência em relação à conveniência da prorrogação do nosso acordo automotivo. Que é, na nossa avaliação, um acordo extremamente equilibrado. Vejam, por exemplo, que o resultado da balança comercial o ano passado indica isso, até com a existência de um pequeno déficit nosso no agregado dessa, considerando autopeças e veículos. Eu quero também destacar, e nesse ponto o ministro Mauro conduziu a nossa negociação, ou pelo menos os nossos entendimentos, de que teremos agora uma posição também em relação à questão Mercosul-União Europeia. Ou seja, uma posição também muito convergente em relação à posição do Mercosul e particularmente Brasil e Argentina, no sentido de que iremos agora em junho colocar uma posição muito clara em relação à União Europeia de que queremos fazer as trocas de oferta. Nós já temos uma posição harmonizada em termos intra-bloco e que, portanto, a iniciativa, teremos essa iniciativa para instar a União Europeia a também fazer a sua oferta, de modo a que não fique nem de longe a impressão de que o Mercosul não tem uma posição harmonizada, convergente e firme em relação ao interesse que temos de fazer um acordo Mercosul-União Europeia. Era isso que eu queria destacar. Muito obrigado. Será definido ainda o tempo de organização, ao que tudo indica nos mesmos termos. Exato. Bom, muito obrigado. Queria simplesmente agregar as palavras do canselheiro e do ministro, que temos tido uma reunião muito cordial, muito, mas muito produtiva, onde se repasaram absolutamente todos os pontos da agenda bilateral e temos, com satisfação, encontrado, como sempre ocorre, mais além dos comentários que podem haver, uma extrema convergência em quanto à mirada estratégica da relação bilateral, da situação do Mercosul e do que comentava e realizava recién o ministro, todos os passos que temos que dar para seguir afianzando a integração produtiva. Somos socios comerciales, somos países vecinos, temos uma intensidade muito forte na relação bilateral, tanto industrial, econômica, financeira, comercial, como cultural e política. De modo que, simplesmente, o que queríamos dizer é que isto dá lugar a novas reuniones no futuro, tanto a nível ministerial como de as comissões que temos designado para cada cuestión específica. Isso será desenvolvendo no tempo, tanto em Brasil como na Argentina, com os grupos de trabalho para cada uma das questões. Muito obrigado. Bom, muitas gracias. Para agregar a lo que disseram meus colegas, primeiro agradecer a gentileza que teve Mauro Vieira de convidarnos hoje a venir aqui, a ter um diálogo sobre todos os temas que são importantes para a relação. E agregar a lo que disseram meus colegas três temas. Uno é que vamos convocar rapidamente a la Comissão da Hidrovia Paraná-Paraguai, que é a porta de saída, praticamente, das exportações de vários países da região. Segundo, agradecer profundamente a solidariedade de Brasil com respeito ao tema dos fondos buitres, que sempre está ao lado da República Argentina, que compreende que é um problema global e que não é somente um problema de nosso país, e que devemos buscar uma saída para evitar o trabalho dos fondos buitres em detrimento do desenvolvimento dos nossos países. E, finalmente, que temos ratificado, por suposto, a necessidade da reforma dos organismos multilaterais, especialmente do Fondo Monetário, com o tema das cuotas, para que Brasil tenha o lugar que se merece, e que nós seguiremos apoiando até que isso se faça efectivo. Muito obrigado. O ministro Louderon, só uma pergunta aqui. Se tratou o tema também do conteúdo local, nesse acordo automotivo, foi algo que, de repente, os argentinos queriam flexibilizar? Há uma questão relacionada com a revisão dessa discussão, das regras de origem, mas ela não se coloca agora na perspectiva da prorrogação do acordo atual, não. Até porque o Brasil tem o regime do Inovar Alto, que está vigorando até o final de 2017. E aí, depois, o ministro de Industria, 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 foram já mencionados por o canciller, o ministro de Industria e o canciller também argentino. Nós repasamos toda a agenda, e dentro dessa agenda há questões também financeiras, mas se designaram comissões específicas que contemplam também a os representantes de cada um dos sectores involucrados. de forma tal que mais novedades para comunicar não temos, não foi definido. Sim. O que você mencionou? Sim. Sobre o tema dos fundos buitres, fundos buitres se chamam, e coincidimos nisso porque Brasil foi um dos primeiros inferrios apoios que recebeu a República Argentina absolutamente em todos os foros internacionais, onde a Argentina recebeu, por um lado, apoio, e, por outro lado, eco a as demandas e a a necessidade de fazer uma transformação na arquitetura financeira internacional que impida que os fundos especulativos podam realizar ataques de esta natureza aos países. Allí Brasil não só acompanhou as presentações contra o juiz Grieza em tribunais norte-americanos, mas acompanhou no Mercosur, no CELAC, no Unasur, no Naciones Unidas, na OEA, na posição da Argentina, e hoje é parte do grupo que está empujando dentro das discussões das Naciones Unidas, essa resolução tão importante que sacou para que entenda as Naciones Unidas na reestruturación da deuda soberana. Assim que a verdade é que não temos mais que agradecimento para algo que, por um lado, é solidariedade com a Argentina e, por outro lado, uma profunda identidade em quanto a compreensão de quais são as fragilidades e os problemas do sistema financeiro internacional. Necesitamos que os países como Argentina e Brasil sigam trabalhando com todos os que acompanham estas posturas para que a situação que vivimos com os fondos buitres não possa ser repetida em nenhum outro país do mundo. Não, muitas vezes. Obrigado.